Tchau, 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 t Atrapalhada, dançava tanto a se divertir Mas ela tropeçou no vestido coitada E começou a cair A bailarina atrapalhada, dançava tanto a se divertir Mas ela tropeçou no vestido coitada E começou a cair E caíram todas as coisas E o povo não parava de rir E a bailarina atrapalhada ao ver o povo rindo Achou graça de cair Ela caiu, mas levantou E não se machucou Ela caiu, se sabacou E teve gente que até comentou Tadinha da bailarina Tá tudo bem E tá tudo bem Tadinha da bailarina Tadinha da bailarina Tadinha da bailarina Tadinha da bailarina